O motorista perdeu o controle do carro que ele estava dirigindo e bateu contra um poste. O acidente aconteceu na avenida 10 de dezembro, quase naquela rotatória ali da avenida Leste-Oeste. A colisão aconteceu na avenida 10 de dezembro com Teodoro Victorelli na madrugada de domingo. O condutor de um Ford Fiesta, Ronaldo Firmino, 49 anos, trafegava com o carro pela 10 de dezembro, sentido Zona Norte, quando no balão da rodoviária, não se sabe o que aconteceu, dormiu no volante ou não, acabou colidindo com o poste. A polícia militar passava pelo local e acionou o SEAT. Os ferimentos considerados médios, considerados na vítima, né, Edmar? É, os ferimentos assim, médio, mas o impacto que ele teve ali no para-brisa, no volante, e também aquela quebra do para-brisa ali, chamou a atenção da equipe que achou melhor encaminhar o cidadão. E a Javista também que ele não tinha condições ali de estar dirigindo naquele momento para o estado dele. A pancada foi tão forte que chegou a arrancar o para-brisa, né? O impacto foi forte ali, soltou o para-brisa do veículo, então já teve... para tentar imaginar o impacto do veículo no antepalo ali. Também teve o impacto desse cidadão no veículo, também de órgãos, desse cidadão no interior do corpo, então provavelmente o impacto foi até considerável. Então tinha que ser encaminhado no hospital, teve que ficar a observação, porque apesar de ser uma vítima estável ali, ela podia evoluir algumas horas. Então o pessoal, por prudência e também devido à situação dele, achou melhor encaminhar e deixar a observação no hospital. Agora a batida foi muito forte contra o poste, né?